E aí, voltamos com mais Total War Survival, quer dizer, Troy? É o seguinte, galera, eu preciso fazer paz com a maioria dos inimigos aqui pra gente continuar essa campanha, né? Vamos lá. Acordo rápido, tratado de paz, eu não vou fazer paz com os cários, com os ogrofones talvez seja uma boa, talvez seja uma boa. Eles são... vamos fazer paz com eles? Vamos lá, eu quero madeira, mano, você vai me dar madeira. 5K de madeira? Não, 2K? Olha, 2K de madeira seria bom, hein? Comida. 500 de comida? 400 de comida? Tá bom, vamos lá. Então paz teremos. Vamos lá, próxima facção a fazer paz aqui, galera. Laptas. Os caras estão lá do outro lado do planeta, vamos lá. Eu não quero tretar com gente do outro lado do mundo, não, me enchendo a porra do saco. Vamos lá. 3.000, não. Não. 5K de madeira e 5K de comida? 5K de comida. 180 de... 190 de pedra? Aí sim, hein? Vamos lá. Pronto. Eu vou tentar tirar de todo mundo que eu estiver fazendo paz, só pra gente prejudicar. Carios e Noagria, eu não vou mais fazer paz, não. Esses aqui em Peraia, que estão do lado, eu vou destruir. Pisaltas, talvez eu faça paz. Tem muito cara pra cima que eu não tretei ainda. Que eu deveria ter tretado, mas não tretei. Porque simplesmente tá longe. Vamos lá, Argus. Argus deveria estar me ajudando. Ataca aqui os caras aqui, Argus. Bom, agora resta passar o turno, mas eu posso melhorar povoado, né? Melhorar os povoados. Culto de Era. Deixa eu substituir esse templo aqui por um templo de Era, vai. Afrodite, Apolo. Eita, que bugada. Atena, Zeus, Artemis, Era. Pronto. Aqui eu preciso de mais madeira, né? Seria o recurso principal aqui desse lugar. Aqui eu poderia dar mais um upgrade, mas é o seguinte, galera. Cadê o nosso exército fraco que tava fazendo a defesa do local aqui? É o Ethéocles? Não. Não, não. Tem um exército fraco. Esse cara aqui. Esse cara aqui precisa de ajuda, mano. Esse cara tá fraco. Puts, não. Tá sem comida. Filho da mãe, mano. Vou ter que ficar sem comida de qualquer maneira. Eu só salvei mais um turno do meu... Da minha facção apenas. Vamos vir aqui em Madarest. Vou precisar de mais comida. Apagris? Não. Elida? Não. Ciclades? Eu precisava de comida. Madeira não é o que eu queria. Eu acho que eu não vou conseguir fazer mais comida. Eu vou conseguir fazer recurso, né? Satisfação, recrutamento, essas paradas, mas... Comidas que meio que já tá no máximo aqui, né? Todos os recursos da província. É. Vamos ver pedra. Não precisa. Vamos fazer só o que dá, então. Povoado. Esse povoado... Ah, aqui. Alpenos. Beleza. Alpenos era um povoado de comida. E tinha sido devastado. Vamos lá. Vamos passar o turno. Rezar pra aqueles rebeldes na cidade. Lá do outro lado do planeta. Não nos destruam. E... Tinha um cerco rolando aqui, mas eu acho que a gente não tem como lutar ele ainda, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Demoleão. Quem tava fazendo o cerco, mano? Esse aqui. Deixa eu ver como é que era aqui. Ah, ia levar dois turnos, né? Pra recrutar a gente. Então é só passar, galera. Vamos passar o turno, é isso aí. E rezar pra não morrer. Ah, eles nos atacaram em campo aberto. Cara, essa vai ser uma baita de uma batalha. Maluco. Essa vai ser uma puta de uma batalha. Deixa eu ver aqui. Ih, vamos lá, galera. Primeira batalha do vídeo. Porradaria. Separei geral aqui. Eu separei esses caras aqui em dois grupos, né? Eu vou atacar por aqui por cima com um exército. Vem por aqui e com outro grupo pequeno eu vou vir por aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tretar, mano. É treta. É treta. Vamos lá. Treta. Treta. Tre-te-te-te-te-ta. Acho que pra cá é melhor, não é? Pra cá pro canto. Pra cá pro canto eu acho que vai ser legal, mas vamos vir pra cá. Rapaz, os caras recebendo reforço. A gente ganha essa luta aqui tranquilo se eles vierem pra cá pra cima. E a gente lutar no meio do mato. Porque a gente tem vantagem. Na real, vou lutar no meio do mato, cara. Eu vou lutar no meio do mato, galera. Acho que vai ser essa a minha estratégia. A fight in the middle of the mato. Ou eu acabo primeiro com esse exército inimigo que tá aqui, né? Esse exército que tá aqui. Eu destruo ele primeiro. Vamos lá. O que tá ali no canto eu espero um pouco. Aqui parece que a gente ganha. Esse cara atirando na gente aqui vai se ferrar porque a gente tá nas árvores, né? Nossa, esses caras tão tomando muita pedrada, mano. E lança na cabeça, né? Das arpias. Pode vir pra cima, doido. Os malucos meio que deram a volta aqui, né? Vamos vir pra cá, pra árvore. Vamos atirar no general deles. Dá pedrada no cara. General morre rápido pra tiro nesse Total War aqui. Então vale a pena. O inimigo realmente tenta flanquear a gente, né? Nessa dificuldade. Eu acho isso tão interessante. Eu acho isso bem legal aqui. Ataca aqui, tira. Bota as duas arpias aqui. Olha isso, cara. Você tá doido? Vem pra cá, machadeiros. Rapaz, pedrada tá voando no general aqui. Eu por um segundo larguei os caras lutando ali e esqueci. Beleza, esses aqui não aguentam os machadeiros de duas mãos, não. Eles morrem fácil. Vem pra cá, machadeiros. Vem pra cá, pra dentro. Arpias. Vem os machadeiros pra cá. Atira aqui. Vai pra lá. O maluco tá fugindo. Lanceiro vai pra cima. Lanceiro vai pra cima. Beleza, fizemos fugir aqui. Vamos lá. Eu vou meio que acabar com esses caras. Aos poucos aqui, né? Ataca aqui. As arpias estavam tudo morrendo aqui, mano. Beleza, fizemos geral fugir na pedrada aqui. Vamos lá. Aí é fogo em fundeiros renomados. Vamos correr pra cá. Aqui os caras tão fugindo, essas milícias aqui. Não vão aguentar muito tempo, não. Boa, as arpias, cara. As arpias acabaram com os caras aqui. Meu general tá apanhando, cara. Fizemos os caras fugirem aqui. Olha os caras vindo por trás aqui, mano. Sete covardias ou mais todos os dias. Vamos atacar os lanceiros com escudo aqui. Rapaz, tenho o que dizer. Conseguimos ganhar o general inimigo aqui. A pedrada tá voando aqui, mano. A pedrada tá voando aqui, mano. Não tá sobrando nada aqui. Quem tá voltando aqui? Quem tá voltando aqui? Aqui os caras tão fugindo ou não? Vou atacar todo mundo aqui. Aqui tá dando certo, hein? A gente cercou os caras e eles estão tudo confusos aqui. Aconteceu o que sempre acontece com esses caras. Eles ficam meio bugadinhos, meio confusos. Eu tô ganhando aqui. Vai, machadeiro. Quebra. Boa. Esse cara tá fugindo. Vai atrás. Tem um general lá do outro lado. Que eu não tô afim de ir atrás. Até agora só dois lanceiros recuaram, mano. A gente conseguiu meio que o impossível de... Arpias vem pra cá. Conseguimos? Quase lá. Nós somos Requeãs. Para Requeãs. Vamos atacar o general dos caras. Você vai atacar. Vá atrás. Vá atrás. Vá atrás, guerreiros. Vá atrás. Atacar. Ó o nosso general chegando aqui pra pegar a cabeça do general inimigo. Ó o cara chutando a gente, mano. Mata. Pronto. Derrubei. General inimigo derrubado. As batalhas em Total War... É... Troy? Quem jogou comenta aí. Estão parecendo... As batalhas de Total War... Warhammer. Em essência. Tipo... No War... Ah, acabou. No Total War Warhammer era mais ou menos assim. As batalhas eram bem... É... Recua. Volta. Os caras recuam. Volta. Maluco. Que lapada nas costas. Ahn... Eu acho que eu perdi... Não, não perdi ninguém não. Ahn... Vamos trocar a comida por bronze aqui, né? Bom, vamos lá. A gente upou de nível aqui. We leveled up. Redução de fadiga. Vamos pegar. Ahn... Olha isso, cara. Nossa, mano. Que babaca, cara. Eu vou ter que invadir a cidade dele. Ultisgrila, mano. Ele ainda tem... Ele ainda tem a vantagem aqui, não é? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Vamos invadir. Vai ser a última batalha. Vitória Kadimena. Eu ia perder meu exército inteiro se eu lutasse. É... Vitória Kadimena. Vamos lá. Vim embora, galera. Eu vou estar colocando os fundeiros na frente. Pra eles tomarem tiro no lugar dos caras, né? E vou estar mandando meus personagens aqui com escudo. Vambora. Eu vou estar tentando chegar no muro aqui o mais rápido possível. Vou estar usando as arpinhas aqui. Pra fazer o que a gente chama de Sneak Attack. Vamos lá. E vou usar elas com cuidado na batalha. Que a munição delas é bem preciosa, né? Ahn... Acho que é melhor atacar por aqui. Vamos lá. Se eu atacar direto pela frente, é capaz de dar merda. Então é melhor eu vir pelo lado aqui. Esses espadachinhos vão tudo morrer. Eles vão tudo morrer rápido. Não tem nem o que fazer. Ahn... Eu vou mandar os fundeiros tudo pra cá. Pra eles darem pedrada lá dentro. O resto vai ter que andar aqui e aguentar as flechadas. As arpinhas estão chegando aqui. Bota as arpinhas aqui pra subir aqui. Essas são arpinhas diabólicas, né? São arpinhas de elite. Olha isso, cara. Olha que nojeira. Ah... Os caras atacando pedra vêm tudo. Tudo no... Nos espadachinhos. Os caras não tanca tudo isso não, mano. Vamos botar... Espada na muralha. Espada na muralha. Esse aqui tá levando, né? Espada na muralha. Vem pra cá vocês. O general não tem muito o que fazer. Os caras vão meter pedrada na gente, mano. Sobe aqui na muralha também. Os caras vão meter pedrada na muralha também. Aqui dentro tá matando? Hum... Tá péssima a mira dos caras aqui. Slinger tá pronto! Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui embaixo, será? Acho que não pega ninguém ali. As arpias tão chegando aqui. Eu consegui fazer o... Consegui fazer o... Consegui fazer o sneak attack das arpias. Daqui a pouco o portão abre aqui. 30%. Eu vou sair arrombando tudo. O que que vocês estão fazendo aqui, doido? Fully armed! Os caras vieram aqui fora. Vieram aqui fora atrapalhar a abertura do portão. Tudo, filho da puta. Copias! Você tem capturado a torre inimigo. Souros! Axis! Não se mantém! Vem aqui com as arpias. Desce. Senão minha estratégia não vai funcionar não. Não vai quebrar o portão não? Cara! Os caras vieram aqui fora atrapalhar e o portão não quebrou. Eles vieram aqui atrapalhar e funcionou o que eles fizeram, né? Vamos lá, arpias. Sofre e morre! Elas são muito fortes, cara. Arpias são muito fortes. Bota pra fugir. Mata os lanceiros com o escudo aqui. Elas tão matando tudo, cara. Elas têm um dano de perfuração bem alto. Elas tão matando todo mundo aqui. Elas têm um dano de perfuração bem alto. Elas têm um dano de perfuração bem alto. Nas costas, vai matar tudo elas. A porta não abre, porra! Quem tá segurando o Ariete? Continua quebrando o portão, doido. Quem tá por isso? Boa, fizemos todo mundo. Aê, quebramos o portão. GG. Agora é só invadir, mano. Caramba! Foi foda essa primeira invasão aqui, hein? Ataca aqui dentro. Mata esses caras aqui. Esses guerreiros de clava não tancam, né? O guerreiro de clava não tancam, né? Vai todo mundo fugir aqui. Boa, botão pra fugir esses caras. Nossa, tá vindo mais aqui, cara. Meu general tá fugindo, coitado. Essa luta vai ser uma luta de fadiga, mano. Essa é uma batalha de fadiga. Boa, conseguimos fazer com que as arpias... Matassem uma boa parte dos inimigos aqui. Eu vou atirar nesses caras que estiverem passando aqui. Vai pegar aqui ou não vai a lança? O general, cara, eles têm dois... Um general ativou a Aristia, filho da puta. Eu acho que eu ganho essa merda ainda, mano. Meu herói morreu. Droga. Droga. Meu herói ter caído foi sacanagem, hein? Eu podia ter feito o cerco durar um pouquinho, mas... Vamos bater no arqueiro inimigo aqui. Forçar esse filha da puta. Forçar esse filha da puta a morrer. Aqui tem os Slingers aqui. E os Slingers desse lado aqui. Pronto, nas costas já morreu tudo aqui. Traga a morte. Nossa, perdemos uma unidade de machadeiro. Hoppies! Na brincadeira de tacar lança. Meu Ares, seus guerreiros estão se torcendo. Break-os! Beleza, estamos matando aqui. Está todo mundo fugindo. Rapaz, as arpias são fortes, cara. Eu tenho que dizer uma coisa. As arpias... Será que eu consigo matar esses caras aqui agora? Ué, por que que esses caras estão fugindo, mano? Não faz sentido. Mata esses caras aqui. O maluco tacando pedra nas minhas costas ali. Sai fora, fundeiro. Será que eu consigo matar aquele cara ali? Vai lá atrás deles. Cara, que batalha, galera. Está todo mundo morrendo do meu exército. E os heróis deles estão aqui ainda. Está quase morrendo aqui. Está todo mundo quase morrendo. Os caras estão recuando. Finaliza esse maluco aqui. Fugiu um. Foge o outro. O arqueiro agora. O meu general só morreu porque a vida dele estava muito pequena, cara. A vida... Vitória? Vitória ou não? O que está faltando aqui para ser Vitória? Puta que pariu. Eu tenho um arqueiro aqui. Um cara aqui. Aí não, hein? Ah, esse cara que fugiu. Vitória, mano. Meu amigo. Filho da mãe. Ele matou o nosso general. E perdeu ainda. Rapaz, vou espoliar e ocupar só de raiva. Bom. O cara morreu em serviço, né? Vamos pegar esse chefe aqui que está nível alto. Destruímos essa facção inimiga aqui. Maluco. Eu vou dizer uma coisa. Repara aqui. Faz comida aqui. Caramba. Essa foi, acho que, uma das batalhas mais difíceis que eu já joguei nesse jogo. E a batalha inteira... Eu podia só perder. De tão humilhado que eu estava. Vamos pegar bônus com... Afrodite. Para a gente ter um bônus de ordem pública. Ué. Qual que é de Afrodite aqui? A pombinha, né? Nossa, custa 600 para trocar o tempo. Você está louco, mano. Tem que reparar primeiro. Tem que reatribuir. Não, espera aí. Não é possível. Está bom. Repara primeiro, depois reatribui. Aqui. Refaz aqui. Crescimento da província. Quebra. Maluco. Que batalha fodida. Vamos lá, Menelaus. Está cheio de construção para fazer aqui. Comida, é claro. Cadê o exército do idiota que estava aqui? Eu vou tomar a cidade. Ah, ele tinha ido embora, né? Tem isso também. Eu fiz paz com o desgraçado. Ele ficou com esse territóriozinho aqui. Tá, vamos vir aqui tomar esse território aqui. Não dá para parar. Eu vou ter que passar pelo território do cara, porque saco o Men, né? Não tem como não passar. Vai prejudicar um pouquinho a ordem pública, mas tudo bem. Cadê o Menelaus aqui? Não tem nenhum exército de Amazonas aqui, né? Eu sempre tenho medo de, do nada, aparecer um exército de Amazonas na minha porta. Esse cara aqui fez um cerco aqui na cidade. Será que consigo atacar ele pelas costas? O foda é o seguinte, ó. A guarnição aqui é forte. Eu acho que a guarnição aqui, mais o meu exército, dá conta de derrotar o exército dele. Mas por enquanto, não. Por enquanto, eu vou vir aqui e vou destruir esse cara aqui. Que ousou me atacar pelas costas, desgraçado. Cara, eu já tenho um exército bom para derrotar esse cara? Deixa eu ver aqui. Eu posso até recrutar uns carinhas melhores aqui. Eu acho que eu tenho um exército bom o suficiente. Não tem nenhum exército aqui, mano. Se eu destruir as duas, os duas, é, dois lugares aqui do cara, a facção vai pro cacete, não vai? Próximo turno a gente descobre. Demoleão. Demoleão, eu acho que eu vou mandar o Demoleão pra cá, pra proteger a gente do, do saqueador ali, né? O saqueador tá causando problemas ali. É melhor a gente ir atrás do cara ali, pra não ter problema. Vamos lá. A gente vai chegar pelo ladinho aqui, mano. Não sei se eu deixo o cerco rolar mais um turno. Eu vou testar. Vamos ver se a gente tem dano pra matar esse cara. Tem, nossa senhora. Vitória e Cadmina, eu não vou nem lutar. Traz as suas mortes. Aê. Cusão, hein. Vamos libertar eles. Beleza, com isso a revolta na província se diminui, a satisfação volta ao normal e eu não preciso mais de um exército aqui. Tchau. Com isso a gente economiza uma comida. Economiza bastante comida. Vamos fazer isso aqui pra gente recrutar espadachim. Herói Guarnecido, Meneléas. Cara, vamos ter que tomar a cidade aqui debaixo ou a gente volta e toma a capital das Amazonas, hein? Vamos tomar a cidade aqui primeiro. Porra, mas as Amazonas tão de palhaçada comigo, né? Olha o tanto de Slinger que tem aqui, cara. Cara, eu odeio as Amazonas, na moral. É a facção que eu mais odeio. Só tem cerco pra fazer aqui, cara. Eu nem tenho... Eu nem tenho... É... Arma de cerco pra poder fazer. Tá bom, vai. É pra brincar, Amazonada. Vamos brincar, então. Vamos continuar o cerco aqui. Próximo turno a gente mata essas mulheres. Caramba, mano. Só tem filha da puta. Bom, esse exército aqui, acho que eu posso me desfazer dele. Sendo muito sincero. Vamos mandar esse cara aqui embora. Eu vou deixar só umas unidades de elite aqui. Nem unidades de elite eu tenho aqui. Pra ter noção, né? Pega satisfação ao se guarnecer. Pegar uns bônus maneirinhos aqui. Vamos pegar... Reposição de baixas. No exército do herói. Ele tem bastante reposição, hein? Quando eu pego o talento de reposição, dá pra ver que enche tudo ali. Vai ter mais uma revolta aqui, mano. Ou no próximo turno vai mudar isso aqui? Acho que no próximo turno muda isso aqui. Não vai ter revolta não. Decreto disponível. Vamos botar um decreto de satisfação aqui. Pra diminuir essa merda que ficou. Agora é o seguinte. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá pra baixo. Em Naxos. Dá pra recrutar um exército bom. Depois eu vou pra cá pra baixo. Revolta iminente? É, daqui a pouco vai ter uma revolta iminente aqui. Embora a gente já tenha meio que conseguido consertar metade das coisas aqui. Vamos ver aqui uma adoração com os deuses. Atena, Afrodite. Acho que uma Hecatumbe com Afrodite seria bom. Vamos lá. Pronto. Desse jeito a gente ganha bônus com... Com o efeito de organizar jogos. Que aí a gente melhora a ordem pública de todos os lugares. Caraca. Vamos passar o turno. Tá bom, jogo. Vai ter revolta. Já sei. Não tem o que fazer, não. Três exércitos de Amazonas. Vamos recuar. Os comerciantes de estanho. Olha só. Bronze pra toda facção. Vamos pegar aqui. Permitir comércio. Beleza. Culto com era subiu de nível. Teve revolta. Meu Deus do céu. Um monte de evento. Vamos lá. Velho. Sai daqui. Sai da minha província aqui. Nossa, tem duas carruagens. Olha isso aqui, cara. Eu vou lutar. Foda-se. Eu vou lutar automático. Depois eu recruto mais um espadachim. O cara tinha literalmente duas carruagens de tacar lança. Que merda, cara. Quem é que tem um negócio desse? Ahn... Uai. Aqui não tinha um templo, não? Ahn... Vamos lá. Templo de quê? Templo de... Poseidon não quero. Ahn... Ares também pode ser... Vamos fazer um de era. Pra gente ter as unidades boas que a... Que a facção vai ter. Faz isso aqui. Eu vou precisar recrutar unidades melhores também. Carruagens aqui. Caramba. Agora meio que estabilizou tudo, né? Dinheiro, comida. Tudo estabilizou do jeito que era antes. O Menelaus... O Menelaus... Eu não consegui lutar aqui contra as desgraçadas. Vamos ver. Ah, contra essa aqui eu consigo. Se fudeu. Vamos lutar contra ela numa boa no campo de batalha. Pra gente não ter problema. Simbora. Separei do melhor jeito possível. Vou utilizar os nossos... Ahn... Azagaiiros. Nossos Skirmishers. Pra atacar nos flancos. Vou tentar mirar na... Na Azeda. Que é a comandante delas. O mais rápido possível. Eu acho que eu consigo. Umas três... É... Três lançadas. Matar ela. Os arqueiros vão fazer o papel deles aqui. Enquanto isso, o Gigante... E todo o resto vai atacar. Então, pra cima. Gigante... Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá. Mandei todo mundo ir pra cima já. Seu herói está sob ataca. Acho que já tá todo mundo pronto já pra ir pra cima. Não tem ninguém parado. Machadeiro vem pra cá. As Amazônia gritando, mano. Voando pedra em cima das mulheres. Aqui. Vamos lá, galera. Furar elas com Javelin. Vamos ver se vai morrer. Porco espinho. Porco espinho. Tá morrendo. Tá morrendo a generoa. Ela não vai aguentar, não. Alá, 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 alá. Morreu. Ela não aguentou. Ela não vai aguentar. Ela vai tomar todo o dano ali e vai morrer. Funciona. Funciona. Funciona pra caralho essa parada. É muito bom. Acho que ela já morreu. Não tem mais o que ser feito, não. Ah, é vitória, mano. Não deu nem pro cheiro a comandante. Tomou tanta flançada no rabo que morreu. Tadinha. Coitadinha. Não teve a menor chance. Seguinte. Tamo aqui. Eu acho que eu vou tomar aquela madeireira ali. Vamos lá. GG, mano. Os Dardanios, eles não vão conseguir tancar o nosso ataque. Pô, eu vou ter que... Olha isso, cara. Vitória acirrada? Vamos lá. Vamos lutar de novo. Vamos lá. Sem perder tempo aqui. Marcha aqui. Arqueiros em todos pra cá. Vai lá pra dentro. Eu separei um pessoal bem aqui no canto. Pra gente poder atacar os caras por trás ali. Praticamente a mesma estratégia do sneak attack. Os Dardanios parecem ter um exército medíocre, né? E meio dividido, né? Porém, não vai dar trabalho igual as Amazonas, não. A Amazônia é tudo filha da puta. Uns bichos tudo... Umas unidades com munição infinita, pedrada na cabeça dos outros. Enche o saco, mano. Esses lanceiros são fracos, não são? Deixa eu ver. Eles são fraquinhos. A gente vai conseguir acabar com eles. Vamos lá. Charge aqui. Pedrada. Quer dizer, aqui é a flechada, né? Mas eu não vou desperdiçar munição com quem tem escudo, não. Apesar de que não tem muita diferença, né? Ataca aqui. Seu herói está sob ataca. Vem pra cá. Resistência, ataca à distância. Conseguimos atravessar aqui. Conseguimos atravessar aqui. Agora sim. O herói está bem perto para o sabor. Aqui está acabando já. Os gigantes mais os espadachins vão arregaçar esses caras aqui. Nossa, é cada porradão, mano. Beleza. Beleza. Aqui está indo. Ataca aqui. Os lanceiros aqui. Separa direito aqui. Nossa, que merda. Agora separou direito aqui. Ataca os fundeiros aqui. Pronto. Está matando tudo aqui. Porra, mano. Não está matando. Aí, agora foi. Recua. Pronto. Recuou geral. Negócio é pesado aqui, mano. Só lança na cabeça. Acabar. Acabar. Vou acabar com esses caras que estão fugindo aqui com os gigantes e com os espadachins. Menelaus. Vai pra cima do Protenor, que é o general deles. Vamos entrar aqui. Hum, já fizemos fugir todo mundo. Acho que vai dar vitória pra gente. Não vamos precisar ficar correndo atrás de ninguém, não. Ó o charge, galera. Ó o gigante. Pum. Muito foda, cara. Eu descobri, tava dando uma olhada nos termos de vitória da campanha principal do jogo. Eu não preciso tomar tudo, tá? Eu posso fazer uma vitória homérica e resgatar a esposa Helena e destruir as Amazonas. E depois tomar Troia, que eu vou estar zerando. Acho que eu posso até rushar no próximo vídeo. Mas não vai valer a pena, não. Eu vou precisar destruir alguns inimigos ainda pra poder conseguir ter um exército. É nosso. Tomamos a regiãozinha aqui. Agora é o seguinte. As Amazonas parecem não ter gente suficiente pra tomar essa região aqui. Ou a outra região. Elas parecem não conseguir tomar essas regiões aqui. Talvez eu devesse criar um novo exército aqui. E segurar o avanço delas aqui. Vamos lá. Recruta esse cara aqui. Vamos recrutar... Um exército bem fraquinho com ele aqui. Os machadeiros e os carinhas aqui. Ele vai conseguir defender das Amazonas caso precise. Bom, galera. Chegou a hora, né? Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar tomando o território inimigo aqui mais pra cima. E vai estar provavelmente unificando essa província aqui. Juntando os dois exércitos e acabando com as Amazonas aqui. Aqui em cima as Amazonas não tem como defender. A gente vai estar subindo e acabando com elas. E é isso, mano. Até o próximo episódio. E pra eu ruxar, eu preciso... Deixa eu ver. Vitória homérica. Eu tenho 10 de 12 missões, né? Eu preciso destruir Troia. E depois preciso controlar Troia. A vitória bélica precisa de 100 povoados. E Troia precisa estar ou por meio de vassalo ou por meio de controle, ou por meio de destruição. Mas eu acho que dá pra fazer uma vitória homérica, talvez. A gente só precisa da nossa esposa, né? Da Helena. Que tá bem aqui no meio. Talvez se a gente conseguir Poliocne. Vamos ver se eu consigo... Com Argus. Confeder... Dá pra confederar com Argus, galera. Dá pra confederar com Argus. Bicho. Será que se eu confederar com Argus acaba a campanha, galera? Mano, isso é incrível. Confederar com Argus. Será? Argus tem todo esse território que tá verde aqui. Não, isso aqui é meu. Argus tem todo o território que tá amarelo aqui no meu mapa. Se eu confederar com ele, eu consigo a Helena. Meu amigo. Vamos aceitar. Conseguimos. Vingança de Esparta. Notícias do campo de batalha. Trazem alento ao seu beligerante coração de guerreiro. Suas tropas capturaram sua traidora esposa, Helena. Enquanto ela tentava fugir diante do avanço de seu exército. Sua honra, manchada pelo covarde sequestro orquestrado por pares, enfim é restaurada. Porém, já é tarde demais para interromper a guerra que assola o Egeu. Como resultado da traição do príncipe troiano, é provável que os inimigos tentem capturar Helena. Logo, a medida mais sensata é enviá-la a capital pelo bem da rainha. Vai pra casa, vagabunda. Conseguimos, galera. Conseguimos. Só que é aquilo, né? É aquilo. Eu fiquei sem comida. É... Provavelmente tem um monte de exército aqui, ó. Diomides. Diomides tá bem aqui. Eu vou manter ele. Outros exércitos eu vou só desfazer. Esse exército aqui... Provavelmente eu vou só desfazer. Então, vamos fazer logo isso agora. Pra começar o próximo vídeo bem, né? Ahn... Esse aqui... Eu não preciso desse cara aqui. Vai embora. Diminuiu o grau de necessidade de... De necessidade de coisas aqui. Ahn... Esse daqui... Euristeu... Euristeu eu acho que... Também não tem por que tá aqui. Vai embora. Nossa, cara. Euríalo. O que você tá fazendo aqui, doido? Vai embora também. É isso, galera. Minha comida recuperou. Ai, mano. Conseguimos. Conseguimos, Helena, de volta. Até o próximo episódio, meus amigos. Fui.